Está cheio, né? Está cheio de franches. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Olha só! É de franches. Legal. Você vem agora? Você vai? Ah, vai. Você tá. Legal. Vem, tá bom. Vem, tá bom. A gente vai conseguir. Presta a carreira. Está de foto histórica. É, assim, isso não existe mais. Isso não existe mais. É só ter vintage, ó. Não. Vintage, meu amigo, não existe mais. É vintage. Vou assinar? Já.